Música E o Fronteira Rural de hoje é especial sobre a sexta missa do vaqueiro de Nanuque. Você vai estar acompanhando todos os detalhes desse evento religioso que já se tornou tradicional em nossa região. O Fronteira Rural de hoje está começando. Música A sexta edição da missa do vaqueiro de Nanuque começou na noite de sábado. A legião dos vaqueiros da cidade preparou uma noite cultural e festiva em um bar da cidade. Versos e prosas, poemas e muito forró animaram os presentes. Música Os pés do cruzeiro, o até então padrinho José Geraldo Massariol passou carga ao novo padrinho, o senhor Délio Nunes Rocha. José, como que foi para o senhor esse ano à frente da legião dos vaqueiros como padrinho? Foi o melhor possível porque eu fiquei muito honrado de convite e passou um ano assim reunido com a comissão. Para mim foi muito gratificante. E eu já estou entregando a padrinhagem para o nosso amigo Délio Rocha. E eu tenho certeza que vai fazer um bom trabalho também. E esse ano de 2012 ele será o dia do seu Délio Rocha. Deixou de ser padrinho, mas não deixa de participar da legião, né? A festa continua, a tradição que a nossa região tem com essa missa, ela continua, né? Com certeza. As tarefas que foram dedicadas para mim, eu vou procurar desempenhar da melhor maneira possível. E estou aí para contribuir no que for possível para engrandecer os nossos futuros eventos e a legião dos vaqueiros. A expectativa é a melhor possível. É justamente uma festa popular que atrai toda a legião de vaqueiros e fazendeiros de nossa região. Logicamente, agregando demais outras profissões. Justamente que nós temos que falar, é uma região voltada para o agronegócio, a pecuária. É muito forte na nossa região e acreditamos que será um sucesso total. Aos poucos, ou em comitivas, os cavaleiros foram chegando à Fazenda Cachoeira para a celebração da Missa dos Vaqueiros. No objetivo de evitar imprevistos e de orientar os cavaleiros, a Polícia Militar Rodoviária apoiou o evento. A Polícia Rodoviária está apoiando esse evento, até porque esse evento está acontecendo à margem da rodovia, onde a responsabilidade aqui da segurança do trânsito é exclusivamente da Polícia Rodoviária, tendo em vista a na malha viária, que é da nossa competência, onde nós exercemos a nossa fiscalização. E com isso, nós estamos apoiando esse evento com um objetivo. O objetivo é esse, evitar que aconteça acidente. Tendo em vista o grande fluxo de veículos que se encontram nas margens da rodovia, com o estacionamento muito próximo da BR, entrada e saída de veículos aqui. Então, com isso, diante da nossa preocupação, nós estamos aqui apoiando para que possa acontecer com muita segurança esse evento. E se tratando também que é a Semana Nacional do Trânsito, 18 a 25. Hoje, nós estamos encerrando a nossa campanha de trânsito, até porque estamos encerrando esse evento com um grande fluxo de veículos que está por aqui. E como a campanha nacional do trânsito é junto, podemos salvar milhões de vidas, nós estamos aqui para que vidas sejam salvas. Tem que ter um cuidado também especial com os animais também, né? Ah, sem dúvida. A nossa preocupação aqui é trânsito, né? E também toda a segurança, desde o animal ao pedestre. Nós também estamos orientando aqui aos cavaleiros, né? Para que preservem seus animais, até porque para que não venha causar maus-tratos, porque eles também possam incorrer no crime, de crimes ambientais, de maus-tratos animais. E no próximo bloco, a gente tem mais detalhes aqui da Missa do Vaqueiro de Nanuki. O Fronteira Rural volta logo após o intervalo. E no próximo bloco, a gente tem mais detalhes aqui da Missa do Vaqueiro de Nanuki.